Isso, tá? Eu só saí pra caçar frenéticos, Bowser, entendeu? Recompensas! Esse é o único motivo de eu subir lá. Corredores! Caralho! Caralho! Opa, opa, opa! Calma, calma! Reduziram a velocidade. Parece que vão parar. Calma, calma. Calma, calma! Calma! Calma, calma! Calma, calma! O que aconteceu? Você tá bem? Não, não, não. Eu tô bem. Acho que era só tiros de advertência. Tipo, se eles tivessem atirado pra acertar, eu tava morto. Dick, lembra quando eu falei sobre aquele seu impulso suicida? Ah, tá bom. Deixa comigo. Desliga. Isso não funcionou. Funcionou. Ou esse merdinha já teria arrancado a sua cabeça. Não! 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 Emigo! Me dá um minuto. Não! 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 Vem aqui! Eu tenho exaltar! Arrumada em alguém! Arrumada em alguém! Arrumada em alguém! Acredita! Aquas mudanças! Mas isso é uma horda. Então, o que esses putos deixaram atrás? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.